mais um dia de calor infernal e experimentar mais uma cerveja né hoje a gente vai com uma das troopers que a gente pegou outro dia até no final do vídeo vai estar o link do vídeo mostrando as várias troopers que a gente buscou hoje vai ser essa sun and steel musiquinha show do iron maiden e essa aqui a gente tem a tela no kit que a gente comprou veio ali em garrafinha e veio em lata como está escrito saque lager a gente ainda está desconfiando sei lá o que é isso vamos ver como que é a gente resolveu abrir a menor a gente começou pela garrafinha que é menor e para harmonizar com esse calor torta gelada com muita salada gelada e taças geladas taça gelada né que já não tão tão gelada segura a maquininha deixa eu abrir vamos abrir aquela coisa de colecionador né de coisa do iron maiden abrir com todo cuidado que até a latinha vou guardar depois latinha a tampinha da garrafa é pra cor encaixar bonitinho ficar enfeitando prateleira final hoje em dia até cerveja virou colecionável né mostra a tampinha você vai guardar então mostra a tampinha não sei se vai dar foco aí da cervejaria robinson né que é a cervejaria que faz as troopers do iron maiden diz a lenda que o bruce que escolhe que define tudo blá 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 acredito mais numa equipe de marketing desenvolvendo e falando pôs cd não vende mais tanto na época de pandemia né não dá para fazer show vamos fazer coisa para vender para esses otários fãs de iron maiden como taça dá para ver a garrafinha é pequena né deu uma meio copo e mais um terço de copo volta a maquininha até porque meu braço é curto não tava te pegando inteiro então vamos experimentar o que que você acha ai tava aproximado ainda que o o zoom na câmera bem clarinha né brinde não tem cheiro quase de cerveja muito suado não achei nada ela é amarga ah mas um pouquinho sei lá para o meu gosto ela é sei lá se você paga o saque eu acho que tava esperando alguma coisa mais suave sei lá o que que tem de saquelager nisso aqui é só o nome água malte de cevada e trigo lúbulo e cerveja é uma é só o estilo sei lá é só o estilo da capa sei lá ah não é ruim mas sinceramente também não achei então putz achei uma uma cerveja eu posso ficar com o copo menor mesmo tô até procurando aqui que eu li na no rótulo traduzido tô vendo se no rótulo original aqui fala alguma coisa nossa é uma lager duplamente fermentada com infusão com saque deve ser aquele saque seco sei lá sei lá mas putz a música é mais legal que a cerveja e justo essa veio do rosa a outra era mais gostosa é dá uma olhada ai no final do vídeo vai estar o link né do dia até que a gente foi comprar que a gente pegou nosso kit de trooper que inclusive o lugar que vende cerveja agora é no prédio onde eu trabalhei analisando a água de indústria química eu não notei nada disso aqui eu também não sei lá pra mim tá parecendo sei lá um estelar troa bem mais amarga eu não achei tão amarga mas olha agora é um retrogosto é meio metálico não sei eu achei hum nada demais aprovado com muita ressalta é aprovado por não ser uma brama mas putz ó essa é a nanga oi nanga oi nanga dá um oi oi nanga oi nanga oi nanga oi nanga oi nanga não é isso ai então vamos tomar essa cerveja como ela é pequenininha provavelmente a gente complemente com uma heineken ali da geladeira afinal essa cerveja daqui é cerveja para degustação né não rola ficar pagando vinte reais numa cerveja para beber no dia a dia só por causa do calor Mas experimentada a Sunsteel e provavelmente não mais comprada, né? A gente vai ter que tomar a da latinha também, né? É, já que tá aí a gente toma, né? Mas eu não compraria de novo. Nada demais, é, também não. As outras estão aqui, né? Tem algumas que estão ainda esperando, né? Tem a Trooper Brasileira, que é uma IPA que a gente já fez o vídeo. Que é boa. É boa. A Trooper, a clássica, que saiu primeiro. A lata da Sunsteel. A garrafa da clássica. A Day of Dead. A Light Brigade, lá no fundo. E a que eu tô mais ansioso, a Fier of the Dark, que é uma Stout. Que normalmente é o tipo de cerveja que eu gosto mais. É isso. Um monte de Trooper. Vamos tomar cerveja boa. E até da Sunsteel, vou aproveitar, tô devendo fazer um vídeo de um livro. Que tem falando sobre as músicas do Iron Maiden. A Sunsteel é uma das músicas que o livro cita. Vai sair logo na sequência. É isso aí. Vamos comer que a fome bateu e quero comida gelada. E daqui a pouco a gente tem que tirar a roupa da máquina. E daqui a pouco a gente tem que tirar a roupa da máquina. Obrigado.